Eram bons assuntos e pisos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal TADORIGEM, e hoje estamos aqui para um vídeo na AIA BROTA, AIA PUNTA, AIA, ou seja, professoram o que eu quis dizer. Pessoal, Aiatuza, como é óbvio, Aiatuza, é o verdadeiro nome deste monstro, Aiatuza. Pessoal, como é que vamos hoje com Aiatuza, para eu estar a começar o vídeo numas bombas, não que não seja um sítio normal de eu ir com esta moto, não é? Portanto, viemos aqui a testar a motinha, porque vamos fazer uma viagenzinha grande, finalmente com a Aiatuza. Vocês sabem que eu adoro as motas por causa disto, das viagens grandes. Até onde é que vamos hoje? Vamos até Bragança, ok, não é a maior viagem do mundo, mas é uma hora e 47zinha de viagem, sozinho, sem ninguém a foder uma cabeça, sem ninguém a chatear, não, fazer esta viagem com alguém também certamente seria bastante proveitoso e engraçado e tudo e mais alguma coisa, mas hoje estamos sozinhos, vamos ao encontro do Gila e vamos lá assistir, entre outras coisas, a uma prova que está a haver lá de jipes no centro da cidade, em que eles estão a fazer tipo o Enduro no centro da cidade. Isso vai ficar para um outro vídeo, a questão da prova dos jipes, até porque eu posso já nem chegar a tempo de ver grande coisa, pode nem dar para vídeo, não é? Mas pronto, o vídeo da mota está aqui, ir e vir a Bragança de Aiatuza, vai ser um espetáculozinho, reseta ali nos quilómetros para vermos a média que vamos fazer, para ver quantos quilómetros é que vamos percorrer ao todo, etc. Tudo feito, tudo direitinho e é seguir viagem agora, não é? Vamos por aqui fora, vamos fazer então 187 quilómetrezinhos, pessoal. Hora prevista de chegada, 11h04, obviamente acaba por ser se calhar um bocado mais tarde, em princípio devo parar pelo caminho, vamos ver, nunca estive tantas horas com este rabinho sentado em cima da Abuso, tantas horas, estamos a falar de cerca de 1h46, 1h30, pá, com jeitinho, se tivesse com pressa, acho que não ia custar nada fazer tudo de seguido, mas visto que não há essa necessidade, se tiver, se vir que sinto melhor em parar, vou parar, sem problema nenhum, não tenho pressa, estou de viagem, todo passeio, não há problema nenhum, vamos a isto, vamos a isto, vamos ver como é que corre, não vale a pena ir-vos a gravar o caminho todo na autoestrada, mas se vir algumas coisas engraçadinhas, vou gravando pelo caminho, vambora! Há situações top com esta moto na autoestrada, uma delas é aquele pessoal que tem a mania que tem bulbos e bandw, etc, e que, pá, quando querem ir a mais de 140 ou 150, elas têm que encostarem-se à traseira, e dar sinais de luz e tal, e um gajo tem que parar o que está a fazer por causa deles, no caso, vim com a câmera desligada, desculpem, mas estava a ultrapassar um carro, as minhas calvas, mas eu já ia ali um bocadinho acima da velocidade do dia, não é? E vem o Volvo e encosta-se à traseira de uma moto e começa a dar sinais de luzes, pessoal! Fota de estupidez, mano! Porquê que há-te de fazer isso, tipo? A moto vai ultrapassar no instante, tipo, não há necessidade! Pronto, olhem, é aquela cena, já fodi a minha média, mas nunca mais vi o Volvo! Ainda agora andei outra vez, para ele passar por mim, encostei-me à direita, ele meteu-se ao meu lado e eu nem reduzi, foi só... UUUUUU! Este é um ótimo espetáculo, pessoal! Adoro isto! Andaram! Não vale a pena ir a falar muito, só vou estar a esforçar a minha voz e vocês não vão ouvir nada de jeito! Pá, boa, aqui é uma velocidadezinha estável, pá, não vale a pena, não vale a pena! Se tivesse melhor tempo, e o gajo fosse aqui devagarinho, a paisagem fosse bonita, e ainda fazer sacrifício, e iria mais devagarinho um bocado e falar até com vocês! Assim, esperamos por estar a chegar lá mais perto que a paisagem fica melhor! Agora, muitos contactos, muitos contactos a vir de frente para mim, pessoal! Ainda possível hoje, dia 1 de maio, existe um evento, pá, eu até gostava de estar presente, eu sei que o lá, o Quinta Aldeia vai estar lá e tudo, pá, antes já tinha combinado a vir a bragaça, pessoal, não está a ver, mas pronto, a passar também foi o vídeo do Quinta Aldeia disso! Vamos embora! O Quinta Aldeia disso! O P*** de ser bonito, moço! Eu nem pedi isto, mano! Eu quero dar uma leita! É Portugal e o resto da Leandra, mano! Tchau! Puta de mata moço Agora reduzir para agarrar Puta de mata moço Chão Dá vontade de fazer isto num tipo de alho tótil A ver as luzinhas a passar todas Puta de sensação Mano que vontade de deixar por aqui fora Que vontade Ou sim Se tiver que levar a malta já era a velocidade que bom Tristez Mano que sensação incrível Eu estou me apagando aí pessoal Não era a velocidade Exatamente Ida 120Ki pessoal É qualquer coisa de incrível Mano Oh pá fascina-me mesmo Não façam isto sobre a carro Ok Eu só fiz porque não havia carros bem perto Bem de longe Havia este Mas estava longe Olha para isto Que coisa linda Eu já fiz esta viagem várias vezes Um bocadinho de trabalho Que tu bebe Na altura Há vida aí no canal Até Mas de volta é sempre outra gratificação É incrível mesmo Comento totalmente 125 não 125 não façam isto Não é impossível Eu fazia Se me pagasse eu fazia Agora por vontade Para o pé não Se me comprarem Se me comprarem A GTR 125 Para estes lados Para a Hans ou assim Eu venho cá atrás Ele afona-se Ai que sacrifício Que ia ser Mas Mas eu fazia Tadinho do meu cú Mano Oh mano de céu Quanto está de puxar Nestas redes Mano que chau Vamos ver De 125 não havia problema De puxar nestas redes Enquanto muito Chegava lá em cima A 90 Se tivesse muita sorte Ai 90 Tadinho Vou estar preparando Uma área de serviço Eu ainda me sinto incrível Estou fixo Mas eu não vejo nada Pessoal Já matei tanto mosquito Que eu Tenho a viseira Completamente cagada Mano que nojo Escorrejou-se um mosquito Contra mim Que me parecia Um puto de uma Airbus Mano Chegou-me-se Amor Sem parede Saber isso Vão subi-te a testá-lo Na altitude que estamos E do avião Que estamos Também não é O brincar é na altitude Só E bom Fui aqui Empurrado Por um monstro deste tamanho Despassei a moto por água Que ela também estava cheia de mosquitos E pó E tudo E mais alguma coisa Ela precisa mesmo É de ser lavada Não é Mas pronto Já ficou melhor um bocadinho Que a puta de moto bonita Olhem para isto Moço Xau Olhem a foto Que dava aqui agora Dois monstros Olha para isto Enormes Que a puta Os caminhões da Ford São mesmo bonitos Mas Mas se tivesse um Para passear Porque eu Gostava de ter um caminhão Só para dar uma voltinha De vez em quando Eram daqueles Eram Scania Azivo Olha Vai para os meus lados Para os meus lados Não Para os lados Escobou Não é A moto está-se a portar lindamente Nem seria de esperar outra coisa Mané Ai Abusa Mano Puta de motor Puta de moto Ambora Vamos um bocadinho mais devagar Agora Não há pressa Eu já estou a ganhar tempo Efetivamente Mas o GPS Quando arrancamos Dizia o 11.5 Já diz o 11.2 Porque eu parei Porque estava a dizer 10 e tal Não é Estamos certinhos Não há necessidade De ir a dar muito gás E aí Já vais parar outra vez A moto a pifão Não foi A moto a pifão Não, não, não Não, calma O meu GPS desligou-se Não sei porquê Também não é que O caminho fosse difícil Para Bragança É sempre diferente Ainda falta muito Acho eu Mas Prefiro parar aqui Depois de tão cedo Não tenho outra área de serviço É só chegar aqui E tirar a loba Eu bem tentei Mas as minhas lobas Não são tates Não sei o que é que se acontece É, está ligado Só simplesmente Abriu o menu Das definições Não sei porquê É, se foda Faltam 69 km 40 minutinhos 40 minutos A dar-lhe bem É um instante É num instantinho Só caminhões Já passei por eles todos Vou ter que passar por eles todos Outra vez agora Também é um instante Essa parte não é O que me preocupa Mais definitivamente Não é? Ai, deixa-me só Opa Cheque Os olhos estão cá A viseira já está Toda cagada outra vez Very good Very nice Opa Siga a arrancar Por aqui fora Aí eu me puxo Pessoal Assim a fundinho Aqui é a descer Não tem grande piada Mas Tem sempre piada Estou a brincar Oh, moço Este gajo está a atravessar A outra estrada A pé, mano Cheu Que puta maluco, mano Ora um caminhão Tá Vai no descer O gajo estava a atravessar A outra estrada A pé, mano Qual é isso aí? Está só recuperar posições Está só voltar onde eu estava Está só voltar onde eu estava Qual é isso aí? Obrigadinho Qual é isso aí? Obrigado O pessoal está aqui a pensar Visto que Nesta viagem Porto-Bragança Eu já estraguei Completamente Os meus consumos Não é? Eu tenho Vindo sempre Devagarinho Para vocês já Se puderam A perceber Pá, mas Desculpem Pá, mas Nesta Deixem-la Branca Vou falar um bocadinho Tá, mas Tinha que ser Que eu ainda queria ver O gipo lá no meio da cidade E tenho medo de chegar lá E aquilo já não usa nada Não é? Tá, por isso Estou a dar um bocadinho Mais de gás agora Mas estava a pensar Eu posso fazer um vídeo A parte A ir embora Ok Eu vou ter que atestar Em Bragança Posso fazer um vídeo A tentar ver Que médias é que eu consigo fazer Em Bragança Por nesta volta Eu até disse Para vocês deixarem Nos comentários Mas quando vocês virem isto Eu já gravei O outro vídeo Certamente Pá, já vim embora De Bragança De certeza Se calhar é isso Que eu vou fazer Este vídeo Vai ser só De ir até Bragança E depois Vamos ter vindo um vídeo A voltar de Bragança E a ver os consumos Que conseguimos fazer Com a malta Vamos ter que ir Pá, eu esperei Não ir embora Ir embora com o tempo De vão perceber Que é para conseguir Ir mesmo devagarinho Mesmo a fazer consumos Vamos dar a chegar Interessante Vamos ver Vamos ver Também A ida para lá Já vos digo Qual foi a maioria Que fiz A ir a estas Velocidades Intensas de 120 Leiais De 160 De 180 De 120 Desculpem Bora Reparem que eu abrandei Eu abrandei Para começar esta conversa E no entanto Devei para mim Já ida outra vez À velocidade do costume Para não é culpa minha Nesta moto É um gajo Para mesmo a noção Da velocidade É a parte chata E eu para ir para lá Deverem a fazer consumos Vai ser um sacrifício Pessoal Acreditem Vamos lá Siga Vale Já estamos a chegar Já estamos a 32 km 20 minutos A um tirinho agora Até chegar lá Vamos lá Bora Tchau E pronto, parece que chegámos a Bragança pessoal, 5 minutinhos até ao meu destino, já estamos aqui pela zona, temos a dizer que vou bem melhor do que em metade metade da viagem com a 725, não apai, é um espetáculo, que motor, que moto, que construção, não vou perfeito, ok, eu não deixo de ir, vim aqui deitado, não é, a dar gás, mas não é nenhuma, não é nenhuma GS 1200, mas vou muito bem, para a viagem que acabei de fazer, estou muito bem mesmo, que moto, que moto tão do caralho, desculpem lá, opai, eu sei que deve ser um bocado chato, está nem a ver um gajo sempre a dizer isto, do próprio veículo, não é, parece que só o que é meu é que é bom, opa, mas não, mas isto é mesmo uma coisa impressionante, é mesmo impressionante, para os anos que esta moto tem, foda-se, incrível, é que eu não me canso de dizer isto, mas a minha é de 2001, mas estas motos já existem desde 98, esta moto tem a minha idade, esta construção tem a minha idade, mano, e continua incrível, tenho-vos dito, tudo o que é 98 são as melhores merdas de montar de sempre, não é, jambardaising, e pronto, cá estamos nós, que sítio bonito, mano, adoro Bragança, adoro vir aqui, é pena ser tão longe, faz-se bem, opa, fodido é que a gota é cara, se a gota fosse mais barata, vos garanto que vinha aqui e a outros sítios muito mais vezes, mano, gostava de andar a explorar o país inteiro, mas foda-se, 2 euros e tal, 98, mano, é que esta moto parece que não, opa, mas ela deve ser mesmo feita para 98, quase de certeza, não é, porque ela comporta-se muito melhor que o 98, o relante fica mais certinho, a maneira que ela desembola é muito mais certa, esta moto está mesmo feita para 98, de certeza, mas o comportamento dela muda completamente, e aí, a casa bonita, mano, chau, muita gira, muita gira, bonita, esta também está, mas é que ela estava excelente, vendo, estamos em Bragança, não é, coisa mais linda, que vídeozinho disto, era fixe, não era, vamos ver se o Gil diz, se o Gil deixa, para o Netzona, tchau, deste já havia vídeo aí no canal, e esta máquina, beautiful, e bem pessoal, vamos dar uma voltinha aí para Bragança, vou atrás dele, que eu não conheço nada aqui, não é, portanto, ainda vai ficar tudo no mesmo vídeo, é para o vídeo ficar mais completo um bocadinho, vamos rolar por aí um bocadinho, depois o vídeo dos chips, logo se vê, só que ir ver, indireto, qual é a média que eu fiz para cá, 6.2, 6.2, nada mal, à velocidade que eu vim, nada mal, mano, quer dizer que isto vai me impressionar, isto de certeza que me vai impressionar, pelo caminho para lá, a tentar fazer consumos, acho que isto vai fazer umas médias muito boas, 6.2, à velocidade que eu vim, não dá nada, nada mal, mano, nada mal, sabes quanto é que fiz para cá, de média? Anda a ver quanto é que fiz para cá, de média, à velocidade que vim, média, para cá, 6.2, mano, à velocidade que vim, mano, mano, tipo esta merda anda lá na cidade, um bocadinho a esgalhar para as 7.2, mano, que a cena fixe, mano, uh, saco-so bonito, está bonito, está fixe, está bonito, está bonito, está bonito, está bonito, está bonito, está barba, que sonzinho bonito, que tem, mano, pessoal, a bateria está a acabar, por isso, a qualquer momento este vídeo pode acabar também, opá, por isso despeço-me já de vocês, pessoal, estamos por Bragança, vamos dar aqui uma voltinha, não faço a mínima ideia de onde é que estou a ir, acho que estamos a ir ver os jips, que acho que ainda está a haver um bocadinho, depois de tarde vai haver mais, e aí sim eu vou gravar os jips, mas é isso, pessoal, um grande abraço a todos vocês, espero que estejam a gostar, que tenham gostado deste vídeo, pá, ainda vai continuar por mais um bocadinho, não sei por quanto tempo, vamos embora, um grande abraço a todos os vossos MCs, pessoal, tchau e adeuses, e fui-te-se, olha, vou parar uma poma de gasolina outra vez, isto é uma jobberdizing, vai-me ter gota, hein moço, não é uma MV a gosto, está caputa, moço, mal toma-se, bem, deve ser aqui, yep, é aqui, muita gente, e aí O que é isso? Vamos fazer mais um bocadinho de turismo e depois vamos almoçar, almoçar é bom, almoçar é fixe, que eu estou cheio de fome, não sei porque, mas porque é almoço antes de sair de casa por acaso, nem é costume, agora mais como, mais fome tenho, deve ser esse o meu problema. É Mr. Policeman, I don't want no trouble! Vamos lá, as velhinhas são as melhores, mano, foda-se, aqui o Mzinho também está fixe. Foi nesta escola que eu andei a trabalhar! Ó tempo, bons tempos em que nós tínhamos trabalhos fixos em sítios fixos, mano, agora estou sempre em Lisboa, sempre em Lisboa, não estou a dizer que Lisboa é chunga, mas sempre em Lisboa, sempre ao trabalhar em Lisboa, mano, merda! Antes vinhamos muito para sítios destes na minha empresa.